Você viu tecnologia? Bem-vindos a mais... Vivi... Não... Você tem que ficar quieta, que você assim é uma atrapalha, pei. Pronto? Obrigado. Boa noite. Bem-vindos a mais um Nerd News. O seu giro de notícias com as últimas notícias do mundo dos jogos. Mas não tão últimas assim. Primeira notícia! A Electronic Arts está procurando um comprador. Olha aí, se você tem dinheiro pra comprar a Electronic Arts, hein? Já tá... a empresa tá à venda. Além de ela ter tentado uma fusão com a NBC Universal, ela trocou umas ideias sem sucesso com as gigantescas Disney e Apple. Agora resta saber quem tá disposto aí a pagar 36.7 bilhões de dólares, hein? Isso aí é dinheiro de pinga pra mim. Eu sou rica! Se você tiver a fim de levar franquias como Battlefield e a falecida FIFA, que agora não é mais FIFA, se você assistiu o outro episódio do Nerd News, você já sabe do que eu tô falando. Então, é só pagar 36 bilhões de dólares. E falando em dinheiro, Nintendo teve uma fatia de 5% vendida. Por nada mais, nada menos do que um príncipe. Sim, e ele não é irmão da Princesa Peach. Ele é o príncipe da Arábia Saudita. Pois é. Essa não é a primeira vez que o príncipe da Arábia Saudita faz uma compra no mundo dos jogos. Ele já fez... aonde que ele fez mesmo? Ele já adquiriu ações de outras empresas como Blizzard, Electronic Arts e Take-Two. E ele ainda receberá lucros caso a aquisição da Blizzard foi concluída pela Microsoft. Próxima notícia! Momento histórico aqui. Pela primeira vez, as vendas do Xbox ultrapassaram as vendas do PlayStation, cara. Isso aconteceu na semana passada, quando o Xbox Series S vendeu mais de 6 mil unidades. Enquanto os consoles do PlayStation 5 venderam apenas 2,9 mil unidades. Pra vocês terem noção como a discrepância do Xbox com o PlayStation no Japão era tão grande, Alguns anos atrás tinha gente vendendo o Xbox One como player de DVD, cara. Bizarro. Próxima notícia! Electronic Arts divulga trailer do novo jogo de Star Wars. O Star Wars Jedi Survivor. Novo jogo da franquia terá como personagem principal, Cal Castes. O jogo estará disponível para PC em consoles da nova geração apenas. Sem data de lançamento por enquanto, porém a Respan, que é a desenvolvedora, que tá desenvolvendo o jogo, já anunciou que será no ano que vem, hein? Jogo novo pra 2023, fica ligado. Agora vamos com previsão de lançamentos. Porque a previsão do tempo, só que a previsão de lançamentos dos jogos, entendeu? Ah, agora eu entendi! Vai chegar aí uma onda de calor de Call of Duty Modern... Como é? Modern Warfare... De Call of Duty Modern Warfare 2... Tem muito R, eu não consigo falar quando tem muito R. Modern Warfare... Modern Warfare... Warfare... Vem aí uma nova onda de calor de Call of Duty Modern Warfare 2! Agora foi. Anota aí na sua agenda, dia 28 de outubro de 2023. Tá longe ainda. Mais quente do que isso, são os jogos que vão ser lançados pro mês que vem, hein? Para os fãs do nosso baixinho cabeçudinho... Mario Strikers Battle League chega dia 10 de junho, hein? Fall Guys ficará de graça. Então, quem quis sempre jogar esse joguinho, agora ficará gratuito a partir do dia 21 de junho. E por último, mas não menos importante, o nosso Ouriço Azuzinho vai ter jogo novo também, que chegará dia 23 de junho. Sonic Origins chega aí para a alegria dos fãs. É isso. Esse foi o seu giro de notícias, das notícias mais quentes do mundo dos jogos. Para mais notícias ou ter mais detalhes dessas notícias, segue jornaldosjogos.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo do Nerd News. E até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, boa noite, pessoal.